Por Dentro das Diferenças, uma parceria da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná e do Pequeno Cotolengo Paranense. Por meio da musicoterapia, os profissionais que trabalham com portadores de deficiências múltiplas conseguem desenvolver habilidades e obter resultados significativos. Por isso, no Por Dentro das Diferenças de hoje, a musicoterapeuta Eveliza Araújo nos conta qual a importância deste trabalho no acompanhamento dos pacientes. A música tem dois papéis dentro da escola. Ela tem a parte de formação, de desenvolvimento, visando o trabalho pedagógico. E dentro da musicoterapia, ela tem o trabalho de reestabilidade emocional. O estado desse paciente, a situação que ele se encontra. Então, a gente trabalha também as questões familiares, todos os benefícios que a música vai trazer para esse aluno. Então, ele tem o atendimento escolar pedagógico, capacitação, desenvolvimento, conteúdo e tem também o trabalho terapêutico. A especialista garante ainda que até mesmo com a família em casa, é possível ter ótimos resultados com os pacientes, incentivando-os através de atividades musicais. Ele pode estar trabalhando junto com alguém dentro de casa que estimule a cantar, fazer movimentos, a identificar, a usar materiais recicláveis. Se ele tem alguém que possa estar motivando, com certeza ele pode estar cantando, ele pode estar sendo estimulado à memorização. E com certeza tem como ser criativo para fazer uma música e ele se sentir bem, porque daí ele vai se sentir capaz. Se você conhece algum portador de deficiência múltipla, procure uma instituição de atendimento aí na sua cidade. Gostou do programa de hoje? Tem sugestões de temas ou quer conhecer um pouco mais sobre este assunto? Escreva pra gente através do e-mail jornalismo.redeairpdenoticias.com.br Ou ainda, fale conosco pelas redes sociais facebook.com.br Você ouviu Por Dentro das Diferenças, uma parceria da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná e do Pequeno Cotolengo Paranaense.